Essa aqui é a nova loja da Neteon Brasil, Megastore com 3 andares. 3 andares, uma loja imensa pra você com precinhos pequenininhos e planos de pagamento infinitos. Aqui no Jabaquares, certo? Aqui no Jabaquares. Olha, você tem pronta entrega, garantir o fabricante de 2 anos, tá legal? E você vai mais ou menos escolher como vai pagar. Tem planos pra começar a pagar em março, 1 mais 24, planos de uma máquina especial em 5 vezes sem juros. Você escolhe, gente, vem pra cá. Corre aqui. Essa máquina aqui é lançamento da 5 Star, pronta entrega, você tem 2 anos de garantia total. Da fábrica. É um K6 200 MHz, 16 MB de memória, HD de 2.1, kit multimídia de 24 velocidades, fax modem de 33,6 com voz, Windows 95 original e monitor de 14 polegadas. Sabe o que você leva de brinde? O quê? Ao invés do HD de 2.1, você leva o HD de 2.5. Mais forte ainda. Mais forte. Zero, mais 15 de 169,46 reais. E aí vai a vantagem. Você começa a pagar depois do carnaval, hein, Max? Primeiro em março, tá legal? Se você quiser, comprando o equipamento, tem preço especial na impressora. Isso, HD 692. Tá? Você vai pagar zero, mais 15 de 47,16 reais. Também começa a pagar em março. Agora, você quer um exemplo de 5 vezes sem juros? É um super equipamento. Um Penton 233, aqui tecnologia MMX, certo? MMX, com a mesma configuração. Só que de brinde você leva mais 16 MB de memória. Tá legal. 5 vezes sem juros de 433,20 reais. Você quer mais do quê, gente? Corre pra Netion Brasil. Agora, se quiser pagar em mais vezes essa máquina aqui... Tranquilo, até 24 vezes. Olha, lojas, Jabaquara, essa aqui, Pinheiro, Santana, Brooklyn, Tatuapé, de segunda a sexta, das 9h às 20h, no sábado, das 9h até às 18h. Isso. No domingo, você tem plantão do Jabaquara. Isso, e Jabaquara, das 10h às 4h da tarde, tá? Das 10h às 4h da tarde, Jabaquara e Tatuapé. Ligue totalmente grátis pelo 0800... 5, 5, 8, 4, 2, 2... Netion Brasil. Vem! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.